O que é o Manzon? Faz 50 anos que entrei na Rex. Entrei na Rex que era preto e branco ainda. E foi através do Manzon. Do Manzon? Ah, você também? Porque eu fui pedir emprego para ele. Porque a minha madrasta, a irmã dela, trabalhava na Paris Match, na França, com o Manzon. Porque o Manzon trabalhava como jornalista Perry Match, uma revista famosa. Então, através desse conhecimento, me levaram para a Rex. Você tinha alguma ideia de onde ia se meter? Nada, nada, nada. Estava procurando emprego. Então, primeiro dia de gravata, bonitinho, emprego de tempo. O Sosvaldo olha para mim e fala assim, o que você veio fazer aqui? Eu falei, não, eu vim trabalhar com o senhor. De gravata? Paletó? Não, pode tirar fora. Você vai trabalhar nas máquinas. E fomos na máquina. O Sosvaldo Kemmler? Kemmler. E o Sosvaldo Alberto também, com o pai dele. E você foi trabalhar exatamente em que setor? Uma revelação de positivo para mim. Uma revelação de positivo? Positivo. Legal. Você se apaixona logo pelo trabalho? Você começou a gostar? Eu gosto muito desse trabalho. Amou a primeira vista. Sim. Depois, gradativamente, foi subindo. Então, sabe o que eu queria, Dimitri, que a gente conversasse sobre... Como é que era um laboratório desse tipo da Rex? Como é que funcionava um laboratório nessa época? Você tinha uma recepção. Então, o fotógrafo que fazia a filmagem negativa e pegava o negativo na recepção. Na recepção, esse negativo ia a uma sala de revelação que preparava os negativos para revelar. Só que, antes de fazer a revelação, você fazia uns testes na máquina de revelar. Tanto o teste de risco como o teste de sensometria, para ver se a máquina está corretamente para revelar. Tendo esse processo, a máquina revelaria normal. Saindo da revelação, ela vai para a revisão de negativo e medição, porque você cobrava os metros, não é? Então, ela revisava e preparava para fazer cópias. Copião. Copião. Copião primeiro, não é? Então, esse negativo ia... Antigamente, não tinha videocolor. Você tinha uma tira de luzes, chamada tira do Monzon. Você tinha cinco luzes. Então, você calibrava o copiador com um negativo que se chamava China Girl. Calibrava para ter certeza. E depois, com essa tira, fazia os testes da máquina, copiador. Então, você escolhia a cor que seria o copião. E passava o copião. Porque com essa tira, você corrigia as cores do negativo. Passava na impressora, no copiador, que era quadro a quadro. Quadro a quadro? Quadro a quadro. Hoje, D é corrido. E era rolo de 300, o máximo que você podia fazer. Então, você copiava. Depois, com material virgem, imprimia e mandava para a revelação D positivo. O copião. Da saída do copião positivo, você ia na revisão de novo, media e mandava entregar na recepção para o cliente pegar. O processo demorava quanto, mais ou menos? Um dia. Um dia. Você estava falando em cores, mas no início era só preto e branco. Só preto e branco. Que é o mesmo processo? É o mesmo processo. Só que a máquina revelava preto e branco. De negativo preto e branco. Não poderia revelar. Podia revelar o negativo colorido no colorido e fazia a copiagem no material preto e branco. E revelava no preto e branco. Você tinha lá um... O Oswaldo Kemmerer, por exemplo, era o responsável pelo laboratório. Ele era químico? É químico. Ele era tudo. Ele fez um estágio nos Estados Unidos. Ele trabalhava num laboratório... Eu não me lembro mais do que era. Inclusive, o laboratório dos Estados Unidos não quis deixar ele voltar para o Brasil. De tão excepcional que ele era. Se é pai. Se é pai. E o... O pai dele também parece que era... É químico. O pai dele era químico. E ele tinha alguma ligação com o laboratório? Tinha. 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 Andava lá direto. É. Porque o So... Não sei se vai sair, mas o Sozo era uma boa... Boa gente. Bonachão, por exemplo. É. E o pai dele que ficava firme. O pai dele era durão. Durão. Inclusive, na manutenção das máquinas. Eles, todo fim de semana, iam nas máquinas para ver se as máquinas estavam limpas. Sim. A qualidade do filme depende dessas máquinas, de elas estarem em boas condições. E do fotógrafo. Sim, claro. Nesse tempo, pelo menos, era um fotógrafo que não dava para consertar muito, né? Não. O que vinha estava ali. Você não tinha o mecanismo de hoje em dia. E você... Sempre houve... Havia sempre gente reclamando do laboratório. O que você acha que reclamavam tanto? Por quê? Por causa da sujeira que saía muito no negativo. E ela vinha de onde? Por que que vinha? É... Da poeira do próprio laboratório que tinha. Dentro do próprio laboratório. Porque ele não era... Por exemplo, não era tão limpo assim. Porque você não tinha limpeza todo dia. Sim. E uma casa... Por exemplo, a casa que estava rex, ela não era o próprio laboratório. Era uma casa. Uma casa que foi transformada. Transformada em laboratório. Então, tinha muito movimento para lá e para cá, entendeu? Por exemplo, você tinha a preparação do positivo que depois de copiar, você colocava no chassi. E esse chassi tramitava de uma sala para outra. Então, muitas vezes, criava o pó também. Então, saía impresso. Sim. Então, você pegava os cotonetes com o produto, limpava. Por exemplo, você não tinha problema. E depois que o cliente assistia o copião, voltava para lá? Não. Primeiro, você tinha o copião. Então... O fotógrafo pegava o copião, assistia... Montava. Montava, porque aí você montava. O negativo ficava no laboratório. Você levava o positivo. Aí, o fotógrafo, o montador montava as cenas que ele queria, né? E voltava outra vez para o laboratório. O laboratório pegava esse copião montado, tirava os números de bordas que tinha nas bordas. O negativo, quando você imprimia, tinha as bordas, a numeração de bordas. Então, dessa numeração de bordas, ele anotava no papel. Do negativo, cortava as cenas. É um rolo de 300 metros. É. Ele cortava as cenas de rolinho e deixava de lado. Então, quando vinha a montagem, colocava numa mesa de montagem, com copião, que era corrido, né? Com o pedal, pegava as cenas e emendava com o grampo. Então, seria as cenas escolhidas pelo fotógrafo. Tá. As cenas, vamos dizer assim, uma cena lá fora, uma cena lá dentro. Ia para a montagem, montava com os grampinhos. Montagem de negativo. De negativo. Porque o copião já acabou. Já estava montado. Já estava montado. Montava com grampinho. Depois, ia na coladeira, tinha uma pessoa que colava esses negativos. Plano por plano. Plano por plano, do jeito que vocês colheram. É. E ela usava uma... Uma cola. Uma colinha. Cola específica da Kodak. Interamente manual. Manual. Tudo manual, com luvas e leitinho, tudo. Tudo manual. Essa era uma etapa complicada. Era porque você errava no corte de um fotograma, você estava perdido. Fora de síncrono. Fora de síncrono. Porque depois você tinha que fazer o som, porque você pegava o copião e fazia o som. Mas tinha umas marmeladas. Você pegava de um lado, aumentava do outro lado um pouquinho. Entendeu? É muito difícil ver a diferença de um fotograma. Então, se você fazer um quadro de um fotograma, aquela cena você aumentava um pouquinho do outro lado. Então, batia com elas, entendeu? É. O essencial não deixa sair de síncrono. O essencial não deixa sair de síncrono. O negativo de som, você trabalhava... Não. O negativo de som ia fora e vinha só para revelar. Só para revelar? Só para revelar. Você tinha um estudo de som. Porque, vamos dizer assim, na minha época era árabe. É. Era um belo estudo. E tinha uma no Rio também. Acho que era Sul Rio, né? Não, mas tinha uma outra também. Herbert Richard, alguma coisa assim. Ah, sim. Alguma coisa assim. Então, o som vinha... Na época, no começo do laboratório, era rolo de 300. Sim. Então, vinha rolo de 300 e revelava o negativo na máquina de som, que é positivo. Quer dizer, o negativo já tinha sido passado para óptico e ia revelar lá. É isso aí, né? Revelava e... Bom, a montagem do negativo... Não, aí revelava o som. Você ficava rolo de 300. O negativo está montado e tem um som de 300 metros. Enquanto você faz a montagem do negativo, você tirava dois fotogramas. Do início e do fim da cena. Para fazer um piloto. Chamava-se piloto. Então, vamos dizer assim, num rolo de 300 metros... Vamos dizer assim que tenha 50 a cena. Então, você tirava dois pedacinhos do início e dois pedacinhos... Porque você tem o movimento da câmara quando você filma. Então, você tirava do início e do final. E montava o piloto. Qual era a razão do piloto? Esse piloto, você fazia um tipo de um chamado dois a dois. Para você... Porque era a tira do Manson, que tinha cinco luzes. Eu não me lembro mais das luzes. Era luz dez com os filtros. Dez, doze, quatorze, quinze com os filtros. Porque antigamente, você usava filtro. Com grampinho e tudo, com a tira de filtro. Daí, você pegava isso aqui e fazia um piloto, um teste, dois a dois. Com cinco luzes diferentes. Para sair as cores do piloto. O negativo, você não está mexendo mais. O do piloto. Desse piloto, você colocava em cima de uma mesa com uma luz branca de baixo. e fazia a correção com lupa. Pegava uma folha e escrevia. Por exemplo, 10R mais 10B. Primeira cena. A correção do negativo. Porque se você filmava... Noite americana, saia tudo azul. Você olhava assim... Não, esse azul está muito fraco. Vamos aumentar um pouco o azul. Então, corrigia através do filtro. Seria já uma correção de cor? Preliminar. Correção de cor. Exatamente. Isso é para tirar o piloto dois a dois. São cinco tiras. Depois de tirar essas cinco tiras, você vai fazer uma tira. Já definitivo. Com essa tira, com as cores definitivas, você fazia uma banda de luzes, que era uma tira preta, com as luzes, que eram buraquinhos, que eram luzes 10, 12, 15, que seja luzes, com os filtros. Com essa tira, você carregava no copiador 35 milímetros colorido. Antes de o negativo for para a copiagem, ele picotava as cenas para fazer a mudança da tira de luzes. Você tinha a janela na frente, a tira de luz passava atrás, e na frente da janela você tinha o negativo de imagem, o positivo passando por cima... Os dois? Os dois. E embaixo você tinha o som. Porque você tem a luz do som. Porque tem a banda... Como é que eu vou falar para você? O negócio do som. A bolinha do som. É o som mesmo, a luz. Então, você passava o positivo com o negativo na janela. Passava o positivo embaixo para pegar o som. Com esse som, tem que ter a distância de 21 fotogramas. Porque era a projetor. Você tem a projeção. Sim, sim. A laçada. A laçada. Porque você tem o projetor. O projetor tem a imagem e o som embaixo. O projetor. Não está entendendo ou não? Sim, você tem que deixar 21 quadros mudos. Exatamente. Porque você tem o sincronismo do som. Porque no projetor, você tem que ter os 24. Então, por exemplo, no státil da longa, está escrito bip. Então, o bip batia sempre no 3. Então, tinha que ter essa distância do som. Então, você imprimia num positivo a imagem e o som junto. Claro. Com as tiras de luz. Toda vez que mudava de luz, aquela tira de luz muda. Vai mudando. Até acertar. Porque tem que picotar o negativo. Isso na época, no modo antigo. Hoje em dia, não faz mais isso. Então, aí, você pegava o positivo, já impressa a imagem com o som. Certo. Ia na revelação. Nessa revelação, você tinha vários banhos e o tempo. E esse som passava num processo que tinha que ser aplicado onde não passa de som. Para sair o volume dele. Porque se não aplicava o som, não saia o volume. Revelava todinho por isso. Quando saía na revelação, saía a cópia com o som. Com as correções das luzes. Essa cópia ia para o projetor. Antes de recarar para o cliente. Essa era a famosa primeira cópia. Primeira cópia. Exatamente. Agora, a marcação de luz, aquela marcação que a gente fazia com os vários marcadores de luz, em que momento que era? Quando sai a primeira cópia. Depois. Porque a gente assiste a primeira... Nós assistimos a primeira cópia para ver se está tudo certo. Depois chamamos o fotógrafo. Aí ele vinha e... Ele vinha e assistia. Aí depois você sentava na mesa. Com aquela luzinha embaixo. Novamente. Novamente com a luz. Com o papelzinho na frente, com aquelas luzes que tinha. Vai corrigindo. Bom, isso aqui saia muito claro. Então você aumenta a luz. Isso aqui saia com a luz um pouco mais vermelha. Então você tira o vermelho. Com aquelas filtradas. Aí seria a cópia definitiva. Mas, de novo, hein, Dimitri, não tinha muita coisa a fazer, né? Para correção? É. Não. Porque a primeira cópia já saia no próprio positivo. Não, eu digo, para correr, não tinha muito como modificar a imagem. Não. Na verdade, né? O que está em preso negativo está lá. Você muda só a cor. Sim. E você mudava a cor da cena toda? Da cena toda. Não. Você não podia... Não, não. Hoje em dia você pode... Hoje você tem, inclusive, muito mais rápido. Você não tinha... A cena é aquela cena. É aquilo ali. Acabou. Se você botar um pouquinho de vermelho na ela, fica a cena inteira. Fica a cena inteira. Tá. O que você pode fazer um pouquinho, você podia fazer o máster. Sim. Aí você podia corrigir um pouco mais no máster. Porque é um positivo. Se fazia... Era frequente fazer o máster? Explica o que é o máster e... Um positivo. Do positivo, você... Do negativo, você pode tirar um outro positivo, que é o material máster. Que é o máster para resguardar o material. Seria uma... Uma proteção. Uma proteção. Se quebrar o negativo, por exemplo, rasgar, porque muitas vezes acontece. Então, desse positivo máster, você fazia um internegativo, corrigir o bonitinho e substituir a cena. Só que quando você substitui a cena, o negativo original com o internegativo não era... Aproximava bastante, mas não era aquilo. A pessoa que conhecia notava a diferença. É. Mas... E era meio caro, né? O máster era caro. O máster era caro. O máster era caro isso. O material é impróprio. Você, na sua experiência... Por exemplo, o longa-metragem brasileiro, você acha que havia muito que fazia máster? Tinha muitos filmes que tinha... Alguns. Porque, dependendo da quantidade de cópias, é bom fazer sempre o máster. É verdade. É verdade. Porque o americano não vem com o negativo original, na época. Ele já vem com o internegativo, feito do máster. Então, se você fazia dez cópias, não era necessário. É. Se fazer vinte, por exemplo, do filme do Babenco, na época lá do... Qual foi o filme do Babenco? Feito Bichotti. Bichotti. Foi feito várias. Foi feito um massa inteiro. Porque foram feitas muitas cópias. É. Trinta, quarenta, cinquenta cópias. Então, é uma resguada do negativo que ela fica usando. Porque quanto mais você usa o negativo, mais ele fica fraquinho, flácido e pode quebrar. E a máquina sabe como é que ela rasga. Ela não para na hora. No comercial se fazia máster, porque é mais barato, evidente, né? No filme publicitário, o máster é... Porque a publicidade tinha muita truca, trucagem. É. Porque você filmava, depois montava um comercial de trinta segundos, você fazia o máster, porque tem que controlar letreiro, tem a calavinha de cabeça para baixo. Isso é feito na truca. Então, você fazia o máster e depois fazia a publicidade. A truca seria efeitos especiais da época, né? Efeitos especiais, exatamente. No filme. Se usava pouco no longa-metragem, né? Você usava mais nos letreiros. Os créditos. Os créditos que você tinha que colocar, porque você não tem como colocar no copiador. Porque para você colocar créditos, você tem que ter um rolo de 300 metros sem os créditos e só o final colocar. Então, não tem como. Na época, não tinha como. Ou então uma fusão, talvez. Fusão, tudo. Mas você poderia fazer... Por publicidade, você poderia fazer fusão nas copiadeiras também. Mas não nesses quadra-quadra. Uma copiadeira mais moderna. Você tem fusões. Na publicidade? Na publicidade. Por que só na publicidade? Porque é rolo pequeno menor. Ah, sim, claro. O rolo não tem como. Na publicidade, você podia fazer fusão. Porque você faz a fusão no maço, ela já sai com a fusão feita, uma superposição, uma superposição e depois você faz o internegativo e eliminar. Mas a publicidade era de 16 milímetros, hein? É. Mas só na cópia final, né? Mas você tem que reduz... Não, você tem que pegar o negativo. Porque aí tem um problema, a cópia final é 16, mas o negativo é 35. Então... Aí você tem uma redutora, você reduzir a imagem e o som. E era um a um. Então, se você fazer 100 produções, você tem que virar o negativo uma vez, cada vez, para sair a som. Nessas reduções dava problema, né? Às vezes. Mas não era igual. Não era você... A redução era... É complicado. Esse processo é um processo muito... Cheio de etapas, né? E... Muito exato, né? Se você faz um pequeno engano, a coisa desanda. Você faz a redução. Reduz. Aí você vai vendo a projeção, parece um ponto branco. Na redução. O pontinho paga na película. Joga fora. Não, mas eu não estou falando só na redução. Estou falando de todo o processo de revelar fios até chegar no final... É complicado. É complicado. É complicado. Ele leva tempo. Não... Eu te falo francamente. Não sei se o Brasil, na época, estava preparado para uma... Não. Porque era ciência, né? O laboratório era ciência, porra. Ciência. Era complicado. Você acha que você chegou a um nível bom de laboratório? Cheguei. Chegamos. Chegamos? Chegamos na época da Revela, por exemplo. O nível era muito bom. A Revela era um outro laboratório? De Sosvaldo. Que foi... Ele fechou a Rex, aí ele montou a Revela. Em concorrência com a Líder? Com a Líder. Sempre foi os dois. Sempre foi os dois. Se Nicolau não existia. Se Nicolau existia na Argentina. Você tinha Rex, Líder, e depois Revela e Líder. É isso? Mais ou menos. Você... Você... Como é que foi o seu desenvolvimento pessoal dentro do laboratório? Vocês fizeram várias funções. Quer saber mesmo? Comecei na Revelação colorido. Aí perturbou, falei, não quero ficar mais aqui. Aí o Sosvaldo chorasse pitanga lá com ele. Sosvaldo, quero subir um degrau. Digo, então você vai no Preto e Branco. Falei, mas Preto e Branco quer rebaixar. Não, começa lá. Aí fui no Preto e Branco. Fiquei há algum tempo lá. Aí perturbou, perturbou. Falei, não quero mais. Aí falei assim, eu quero ir no copiador. Para ver como é que funciona o mecanismo. Porque revelar negativo na minha mão, eu queria ver. Tem um quarto escuro, tem que trabalhar no escuro. Tem coladeira, tem que colar o positivo, tudo no escuro. Falei, mas já não quero mais. Eu quero agora marcação de luz. Mas já? Falei, não, não, não. Isso não me interessou. Eu quero marcação de luz porque eu gostei. Aí fiquei na marcação de luz, aprendi, aprendi, aprendi. Eu quero agora ver na química como é que funciona. Viu o quê? Química. Aí fui na química. Uma japonesa. Digo, você não vai gostar química. Você vai ficar o dia todo preso aqui dentro. Você não trabalha aqui. Você não vai gostar. Química o que é exatamente? É a preparação dos banhos. Tinha sódio, água e cloresta. Ou se fazia lá a preparação? Não vinha preparado. Não, não vinha nada. Você comprava e preparava lá. Tinha os tambores, os mixadores, tudo que você preparava lá. Pasta de som, tudo ali. Falei, você não vai gostar. Vai embora. Vai ficar no seu lugar lá. Aí aprendi. Eu falei, senhor Osvaldo, eu quero aprender mais coisas. Ele falou, agora você não dá mais de mim, porque você vai ficar no meu lugar. Foi a projeção, assistiava com cliente, fazia as minhas... Tinha vezes que saía uma cópia meio estragada, então a gente colocava um filtro na projeção pro cliente não falar nada, sabe? Enquanto estava refazendo outra cópia. Sempre tem umas saídinhas. E foi assim por diante. Depois eu comecei a viajar. Você foi pra Revela daí? Ou ele? Não, da Rex. Deixa eu ver. A Rex. Eu fui da Rex das Asseguai. Depois foi pra Abolição. Aí, da Abolição, o Seu Osvaldo tinha saído. Falei, Dmito, eu vou montar um laboratório, você vai comigo? Falei, vou. E estava bem na Rex naquela época. Falei, não, eu vou montar. Então montamos a Revela. A Revela... É onde tem a recorte. É, isso mesmo. Porque, no começo, você conversou tal bem. Eu me lembro que começou a gente, todo mundo com grandes esperanças. Sócios. Hã? Sócios. Sócios. Ah, Lola. Sócios. Vai ao ar isso aqui, né? Então, acho que é melhor nem falar, porque senão vai dar confusão. É sócio. Vai ao ar. Vai ficar no site, pra pesquisadores. É melhor cortar, porque senão vai entrar confusão. Aí montamos a Revela. Eu, ajudando o Sosvaldo a montar. Nós montamos a Revela. Mas foram compradas máquinas novas? Tudo, tudo, tudo. Veio tudo. O Sosvaldo tem até hoje as fotos. Nós montamos as máquinas, as máquinas vieram de fora. Ele queria comprar umas máquinas americanas. Só que as máquinas americanas eram as menores. Só que ele não tinha prazo pra entrega dessas máquinas. Então, ele comprou uma máquina italiana. Boas. Pareciam boas, mas depois deu muito trabalho. E até veio o italiano, o Hércules. Hércules é o nome dele. Vamos montar as máquinas. Andaram bem, mas depois começaram a dar problema. Sosvaldo montou tudo. Comprou uma Viola, montou uma sala de projeção, todas as máquinas de Revela. Aí entrou o Videocolor. Isso já foi nos anos 70. Aí entrou o Videocolor, que quem usava muito era fotótico. O que era exatamente o Videocolor? Para tirar fotografia. Você não precisava ter mais a correção de luzes dos bandos. Ela já te dava luz. Sim. Você só fazia a correção de luzes no fim. Você colocava o negativo porque você tinha o Videocolor da Kodak. Então, esse Videocolor da Kodak tinha o RGB. São luzes. Red, green, blue. E tem o sainé, magento, que são as cores complementares. Então, nesse Videocolor, você colocava num visor. e ele te colocava a luz que você queria. Você mexia naquele botãozinho e ele corrigia automaticamente para você. Então, você não precisava mais, vamos dizer assim, com aquela tira de filtros. Sim. Ele já te dava, você escrevia. Então, você anotava, virava no rolo, anotava e saia já. Depois, tinha um batedor de banding, onde tem as luzes, que é eletrônico. E se eu batia, ele saia em tiras, não em filtros. Já tira perfurada, que já fica no computador. Isso foi um grande avanço. Isso foi um grande avanço. Nesse Videocolor. Inclusive, as copiadoras já vinham corridas. Não era mais quadro a quadro. E tinha várias velocidades essas copiadoras. E você já podia ver com um rolo de 600 metros. Sim. E mil pés. Já grande. Então, já adiantou bem. E a velocidade era muito maior. Então, você podia... Porque antigamente, para se abastecer as máquinas, na época antiga, você tinha que ter pelo menos uns 10 rolos de 300 metros para não entrar mais líder, que a gente fala. Porque era contínuo. Toda vez que entrava líder, modificava um pouco os banhos. Então, era contínuo. Você tinha que aumentar a quantidade de revelação. Sim. E nessas máquinas contínuas, você não precisava mais. Se dois, três rolos, ela já revelava. Normalmente, você não teria problema. Porque a máquina, ela... Essa quadra a quadra, copiava só para frente. E essa copiava para trás. Sim. E essas máquinas, você poderia colocar até legenda nelas. Porque elas tinham... Então, essas cópias americanas já vinham impressas com legenda. Aí, de imprimir legenda. A tradução? A tradução. Certo. Porque já é uma outra fase. Porque essas legendas, você... Vinha um roteiro. Vamos falar com o filme americano. Certo. Já vinha um roteiro americano. Ia para uma tradutora. Existem tradutoras que fazem a tradução do... Entregava o roteiro para nós, já entregue, entrada e saída de pé, da fala. Certo. Então, ela entregava esse roteiro para nós. Então, ia numa mesa chamada Tabletop. Não sei se... Sim, claro. E fotografava essas legendas. Só fotografava por enquanto. Tá, tá. Fundo... Mas fotografava em qualquer lugar do quadro? Ou já tinha um... Não. Fotografava em qualquer lugar do quadro, por enquanto. Então, você tinha... Aí, você fazia um rolinho de 300 metros, vamos dizer assim, com as falas. E a fundo preto e letras brancas. Pegando isso aqui, você ia numa copiadora e ela já te dava o resultado. Com a tira de bande perfurada, então rodava. Então, você entra de pé 10, sai de pé 12 e vai assim por diante. Então, eu fazia um rolo agora de 300 metros. Porque aquela redutora não dava mais de 600, 300. Pegava isso aí, revelava, tá, pá, 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 pá. Pronto. Ia na montagem, fazia o sincronismo, que tem o status direitinho, em cima da... Fala com a imagem. Com a imagem. O cara falava... O letreiro com a imagem. O letreiro com a imagem. O som sempre adiantava por causa do projetor, né? Claro, claro. Mas isso não... Mas tem que sair. Então, você vê na copi, tá saindo. Então, é a mesma coisa. Carrega o negativo, carrega o som, carrega o positivo e carrega a legenda. Tudo numa impressora só. E ela imprime e você manda a revelar. E depois você vai na projeção assistida. Então, às vezes, quando você está assistindo, aí começa a xingar. Tá fora de cinco. O que vocês fizeram aí? Perdemos 600 metros. Aí o técnico vai escutar. Vocês gastaram dinheiro. Pode jogar fora. Não dá pra passar, não. Não dá. Tem que fazer de novo e tal. Então, vai aonde eu recorrer, eu vejo. As cópias de filmes estrangeiros com a legenda, você não fazia uma correção de cor, né? Faz. Mas também? Passava no videocolor. Ah, também? Esse videocolor agora, depois desse videocolor da Kodak, veio o mais moderno. Sim. Então, ele já fazia tudo. Você tem que manusear ele. Mas ele já tem que fazer a correção. Normalmente, esses filmes americanos, você faz numa luz só. Sim. Porque ele já vem corrigido. Então, é isso que eu falo. Mas você tem que fazer, passar no videocolor, passar o rolo inteiro, tá lá, tá corrigido. Porque ele fazia um interpositivo, que é o massa, e do massa ele já faz o massa corrigido. Claro. E depois o internegativo corrige mais um pouco. Claro. Então, a cópia vem corrigida. E o negativo jamais vinha, claro. Desses produtores, a gente fala majors, não vem. Mas essas pequenininhas, de vez em quando, vinham negativos. Ah, é? Esses de Kung Fu da vida há muito tempo. Esses Bang Bangs, você lembra, antigamente? É. Então, aí vocês vinham com o negativo ali. Mas é porque é pouca cópia. É. Porque esse negativo viaja. Ele não vem só para o Brasil. Sim. Ele vem da Argentina, vai para o México, depois vem aqui e assim por dentro. O Dimitri, você é um cara que é acostumado a ver negativo. Teve um momento que você examinava mesmo o negativo e conhecia o que estava ali. Portanto, você é o menor juiz de quanto um fotógrafo era bom. Não é? Com o tempo, você começou a fazer essa seleção mental. Isso vem desse cara, isso vem daquele outro cara. Ah, sim. E, de vez em quando, negativo, eu não precisava nem passar no videocall. Eu já sabia qual que era. É. Nós tínhamos muito bons fotógrafos. Muito bons. Bons fotógrafos. Tem um aí. É bom? Sim, sim. Tem bons fotógrafos. Aquele... Se eu me lembrar, o Sanchez era bom. Rodolfo. O Sanchez era bom. É. Ah, tem um pessoal... Tem um. O Kata era bom. Tem mais um, mas eu não me lembro mais deles, não. Mas você também via quando era mais precário, né? A gente, muitas vezes, dá o palpito. Aumenta os tops aqui, diminua os tops aqui, filma mais um pouco, aprofunda mais aqui. Então, tinha essa... Tinha. A gente aprendeu com isso também com o Marchand. Sim. A gente tinha. Aliás, falando do Marchand, vamos falar um pouco sobre ele. Quem era essa figura? O que que ele... O Marchand veio... Ele veio da França. Como era o nome inteiro dele? Jean Charles Marchand. Ele veio da França através do Manzon. Porque o Manzon estava querendo implantar o colorido no Brasil. O colorido no Brasil. E não tinha. Só tinha o preto e branco. O negativo era o colorido, mas saía a Copa Preto e Branco. Porque você fazia a Copa Preto e Branco. Então, ele trouxe o Marchand para... Pera, 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 pera. Isso é importante. Espera aí. Nós estávamos revelando o negativo colorido de a gente fazer a Copa só preto e branco? É. Pô, nem eu sabia isso. Você pode fazer a Preto e Branco. Não, eu sei que pode. Mas, pô, nós não tínhamos condição de fazer Copa colorida? Não, antigamente não. Nossa. Por isso que... Não é que não tinha condição. Não tinha o marcador de luz para fazer isso. Sim. Então, trouxeram o Marchand para fazer essas coisas. Você não tinha o elemento humano? Não tinha o elemento humano. Mas isso faz muitos anos. Não, não, eu sei. Ele só ia aos 50, mas eu marchei e já estava lá quando eu entrei. Eu fazia quase 60 anos. E ele veio para implantar a Copa colorida? A Copa colorida. Ele implantou a Copa colorida e ele só fazia marcação de luz. Porque, voltando um pouco atrás, voltando atrás, as cópias, como não tinha marcação de luz, você colocava tipo de linhas. Aí ia no copiador para escolher aquela cena para fazer o teste. Entendeu? E ele começou a ensinar a gente, mostrar a marcação de luz para lá e para cá. Inclusive, até implantou a parte de revelação também. Montagem. Montagem já tinha, mas era precária. Mas tinha a montagem. Montagem de negativo? É, por causa de negativo. Porque era preto e branco, antigamente. Algumas cópias... O preto e branco era mais fácil? Mas é do mesmo jeito. Você tem que montar o negativo, todas essas coisas. Tem que fazer. Sim. O negativo do preto e branco, ele deferia do colorido... É, preto e branco. Mas você via. Via. No negativo color, você não vê nada. No color, você não vê. Mas no preto e branco, você vê. Então, talvez fosse mais fácil. Mais fácil, porque você não tinha filtragem também de luz. Era só a luz dele. Você não precisava colocar filtro. E o machão realmente era bom? É. Um dos melhores que tinha. Tinha. Batia os caras da líder. Basicamente, você trabalha com o negativo Kodak? Fuji. Fuji também. Nós trabalhávamos com o Gevaer. Tinha o Gevaer também, mas ele era para fazer internegativo só. Negativo de cópias, não? Sim. Você, se você... É um... É um... Você usar um banho feito... Com a sensação Kodak. E expor lá um negativo Fuji? É o mesmo. É um mito se ele vai dizer que muda. Não. É o mesmo. O banho é o mesmo. Você não muda. Não muda, né? Não. Então, você podia... Até o Gevaer também. O Gevaer também você podia usar aquele banho. Tudo bem? Tudo bem. Não. Bom. E você... Voltando a falar. Então, falando dos fotógrafos. Sua relação era direta com o fotógrafo? É. Olha... Tem uns caras que perturbavam. É? Era direto com eles. Porque... Eu comecei como marcador de luz, mas depois eu fui evoluindo e fiquei como encarregado do laboratório. Você chegou a ser o encarregado do laboratório? Sim. Tanto na Rex, abaixo do São Oswaldo, né? A Revela era eu, na parte colorida do laboratório. Porque tinha reversível. Reversível era outro departamento. Na parte... Na parte... E depois eu fui pra... Pro México pra implantar... Pra ajudar os caras lá a implantar o colorido. Eles também não tinham nenhum problema? Não. Eles tinham, mas era... O Wilson Borges, que entrou na parte lá, achava que... Ele não gosta muito de mexicanos. Não gosta... Não pode falar muito porque ele tá vivo ainda. Então, ele falou, Dmitry, vai pra lá e ajuda eles a trabalhar no colorido lá no México. Esses mexicanos vieram pedir auxílio aqui? Não. Ele entrou em sociedade com o laboratório do México. Ah, o Wilson. O Wilson. Então, ele foi pra lá. E eu sei se... Como é que... Que condições você encontrou no México? Com parecidas com aqui, mais ou menos? Não. Precário o laboratório de lá. O que eu fui, né? Sim. Que era... Era... Feito nas... Mais ou menos, né? Eles não tinham mais ou menos o... O método de trabalho certo. Cada um fazia alguma coisa. O pessoal, muitas vezes, não ia trabalhar, faltava. Então, a gente foi implantando o serviço pra melhorar um pouco a qualidade do laboratório. Porque lá tinha também um sinicolor lá, né? Sim. E tinha um mexicano também, um do governo lá. Então, lá eles tinham três laboratórios? Três. Então, lá. E esse era o mais baixo, o New Arthur. Sim. E você se deu bem vivendo no México? Gostou? Sim. Não tenho... O primeiro dia que eu entrei lá, os mexicanos ficaram meio... Não é? Porque... Porque eu tinha... Lá, quando eu fui pro México, tinha um senhor chamado Carlos Beckett, que era um cubano, que trabalhava na Líder. E... E... Quando eu cheguei lá... Porque o Bosch falou de mim, tu vai lá. Pra você substituir o Carlos, porque ele tem que vir pro Brasil. Ele era químico na Lá, você, né? Então, você vai pra lá. Quando eu cheguei lá, ele chegou... O Beckett falou de mim, eu vou embora. Falei, como vai embora? Ele falou, vai me deixar sozinho, não conheço ninguém. Não, então eu ia viajar hoje à noite. Porque se eu viajei à noite, você chega de manhã. E ele ia embora à noite. Então, ele chegou na pessoa e disse, de mim, de mim, de mim, então eu vou embora. Me deixou na mão. E eu não sabia nem falar a língua. E nem o laboratório você conhecia? Não, não conhecia nada. E... E... Aí eu comecei a... Falar inglês, falar inglês, inglês... Aí eu falo... Eu falo inglês. Ele falou, então vamos falar um pouco inglês, depois você aprende mexicano. Eu fui três vezes lá. Arrumei o laboratório, depois o Wilson comprou uma máquina de... Porque tinha uma máquina de positivo precário. Ele falou, não, vou comprar outra. Comprou outra. Aí nós fomos lá, montamos ela, pusemos em teste, funcionamos ela e voltamos. Sim. E você teve... Isso, você estava na Líder ou na Revela quando aconteceu? Na Rex ou na Revela? Quando você foi para o México? Não, estava na Líder. Porque eu voltei. Ah. Porque tem o CURT no caminho ainda. Você trabalhou na Líder também? Você trabalhou em todos os laboratórios possíveis? Não, eu... Vamos pensar. Eu trabalhei na Rex. Da Rex eu fui convidar para trabalhar a Sosval na Revela. Aí na Revela fechou. Aí eu fui para a Líder. Aí a Líder me mandou para a Argentina. Trabalhando no Citeco, lá na Argentina. Por quê? Citeco. Para arrumar o colorido lá também. Quer dizer, tinha colorido, mas o pessoal não sabia nem usar o videocolor. Agora, lá eles tinham também um bom laboratório, né? O Alex, né? O Alex do Farina. Mas ele era bom no laboratório e tinha o Cinecolor. Eles tinham dois? Não. Tinha três. Tinha Citeco, o Cinecolor, que era o forte, e o Alex. Aí eu trabalhei no Citeco. Aí eu conheci o Farina, o dono da Alex. E o Alex estava caindo. Ele falou, Dmitry, eu vou montar um laboratório no Rio. Você quer ir comigo? Pensei, pensei. Outra vez? Vou voltar. Falei, vamos embora. Aí fui na Líder, pedi a demissão, papapá, e fui no Alex, que é o Curt. Aí eu trabalhei com o Curt. Aí eu trabalhei com o Curt. Aí eu trabalhei com o Farina, papapá... Na... É. O Curt Alex aqui. O Curt Alex aqui, porque lá estava fechando o Alex. Ele veio pra cá, inclusive, também, né? Exato. Ele veio aí na Curt Alex, aí na Barra Funda. Na Praia da TV Cultura, por aquele lado. Isso. Quando ela largava, você não saía de lá. É. Então eu fiquei com ele. Fiquei uns dez anos, mais ou menos, com ele. Não com ele? Não. Foi menos. Aí... Fechou. Aí entrou o Cine Color. Aí o Farina fechou, não sei o quê. Aí eu fui e voltei para a Líder. Fiquei um pouco na Líder. Aí o Wilson Borges tinha comprado a Líder. Falou, Dimitri, vai pro Rio. Falei, mas Wilson, eu tô bem aqui em São Paulo. Não, vai pro Rio. Porque ele já tinha vendido pro Cine Color. Ali, cinema, porque é o Museu de Cinema aqui. É, mudou ali. Cinema. Então eu fui pro Rio. Aí fui lá ajudar os caras do Rio. Aí foi, foi, foi. Aí fechou. Quer dizer, você chegou a ser carregado do laboratório? Quer dizer, todos os problemas... O único problema que eu tive a mais era na Labocine, porque aí teve que enfrentar o Cubano. Labocine? Labocine. Que Cubano? Carlos Beckett. Ah. Que era o químico lá. Então ele não queria muito que se entrometessem lá. Inclusive ele me pôs pra tomar conta da noite. Porque ele ficou de dito. Mas não tem problema nenhum. A gente se dá bem. Se deu bem, tudo. Então ficou trabalhando lá. Mas a gente teve uns arranca-rabo. Olha, o laboratório é um projeto muito caro, né? Muito caro. Muito caro. É... E deve-se ressentir muito dos altos e baixos da produção brasileira, né? De vez em quando acaba o cinema no Brasil, depois renasce, depois acaba. O que é, vamos dizer assim, ele é forte nas películas americanas. O que sustentava, você acha que era mais do que a publicidade? Não, a publicidade... Dependendo da publicidade que faz, porque a publicidade hoje em dia não... Não, não, não. Na época. Na época era publicidade. Mais do que os americanos, né? O americano não fazia tantas cópias. Não tinha tantos cinemas assim. É. Agora você faz mil cópias, duas mil cópias, três mil cópias. Quer dizer, não agora porque tem o digital no meio. Sim. Antigamente você fazia. Você trabalhava direto. Uma semana inteira só fazendo cópias. De um filme só. De um filme americano só. De um filme americano só. Vamos fazer só. E... Seria muito louco achar que o que sustentava mesmo era o filme americano e a publicidade? É. Filme nacional não dava dinheiro. Muito poucos filmes. Um ou outro filme que aparecia. Que fazia cópias. Por exemplo, o filme do Babenco dava muito aquele... Lúcio Flávio, por exemplo, que deu muita dor de cabeça pra nós. Dor de cabeça? Pô! Por quê? Quebrava negativo, saia fora de cor. O Babenco, cara... O Babenco é boa gente, mas de vez em quando ele quer que... O argentino lá era pesado. É. Mas era boa gente. Mas era o problema do laboratório ou do filme? Mas o problema era no laboratório. No laboratório. No laboratório, né? Na Tupi não. A gente... Poderíamos ter feito mais, ter laboratório? O laboratório poderia ter sido melhor? Poderiam. Poderiam melhorar. É que também o investimento era muito caro. É muito caro você... Porque só importar a matéria-prima já é uma fortuna. A química. A química e a matéria-prima, vírus, material positivo. Ah, sim. É caríssimo ali, porque você não tem fabricação aqui. O produto químico você encontra aqui ainda. Encontrava. Não era tão difícil. Mas o material virgem que era caro. A importação que era cara. Porque você trabalhava com três materiais. Tem a Kodak. Ah, tem um outro. Tem a Kodak. Fugiu. Positivo, estou falando. O orvo. E o orvo. O orvo afundou os laboratórios. Esse orvo mitológico, eu sempre tinha... Era da Alemanha Oriental, né? Esse orvo que... Enquanto você fazia uma cópia em Kodak, o orvo fazia três. Entendeu? E muita gente começou a emigrar para o orvo. A revela acabou por causa do orvo. Mas por quê? Porque a revela não tinha... O orvo era exclusividade da líder. Ah. Você não poderia entrar no mercado. O Benedito, o Benedito... O que foi o Benedito? O Vitor Bregner fizeram exclusividade do orvo da líder. Você não podia entrar. Nossa. E com a dificuldade do Brasil depois aconteceu, o pessoal começou a fazer em orvo. Era de boa qualidade o orvo? Dependendo da quantidade. Quando foi feito na Argentina, porque eles tentaram implantar o orvo na Argentina. Sei. E não conseguiram, porque a qualidade não era boa. Ah. Mas na época que foi o orvo, eram muitos filmes pornográficos. É. Aqui? Aqui. Dava... Bom, daí você não tinha muito... Também não tinha qualidade. É. Você fazia e quem ganhou dinheiro ganhou. Teve um cara que ganhou muito dinheiro. Agora, o... Mas esse negativo então não era de alta qualidade? O ouro. É. Na Alemanha me parece que sim, mas aqui tem complicação. Passa de som. Você tem que ter uma revelação diferente. É uma coisa... Tem que ter uma máquina diferente. Era mais barato. Era bem mais barato. Era bem mais barato. Por isso que muita gente fazia. É. Inclusive, teve gente que fazia uma parte em quadraque e outra parte em orvo. Ou as cópias que iam pro fim lá. É. O Gervaeta era um negativo interessante, né? O Gervaeta não. E tem cópia positiva também, o Gervaeta. Só negativo. E é mais suave as coisas. Gostoso. Gostoso. Gostoso, Edu. FUJI. Como? FUJI também tem negativo. Mas já é mais parecido com o CODAC. Com o CODAC. FUJI, né? Na Argentina... Na Argentina usava... Na Argentina não. No México usava muito FUJI. É. O Dimitri, como é que você começou a perceber que vinha aí coisa nova, hein? Que ia acabar com tudo isso aí? Porque todo mundo começou a falar que a película brasileira não ia durar muito. A película não. A película em si não ia durar muito. Então, todo mundo já tinha esse buchicho na praça que ia entrar no digital. E ele ia entrar através do telecine? Telecine. Porque me parecia claro que estava acontecendo alguma coisa. A gente já estava vendo que ia entrar através do telecine. Só entrando no telecine... O primeiro telecine que veio para o cinema, no laboratório... Eu acho que foi... Na Líder não foi na... Mas de qualquer maneira você acha que... Acho que aqui da cinema veio. Você acha que a entrada dele, a entrada do telecine foi algo dele? Fundamental... Você faz a correção toda, né? E aí ia mais rápido. Você telecinava e acabou. E você percebeu logo que a coisa ia caminhar para o... E como é que foi indo? Como é que foi esse processo de transformação? O pessoal do laboratório que ia entrar. Porque aí começou a entrar os coloristas e mais a produtora. A produtora também entrou com os telecines, né? E o laboratório começou a cair a produção. A publicidade já não era tanto assim. Porque publicidade você tem que fazer mastro, contratipo, efeitos especiais. No telecine você já fazia tudo. E mesmo cópias, né? Cópias, tudo. Já faz tudo. Telecine já... Ele tinha... Sem fazer uma cópia, levava uma semana. Como pode dizer? Os telecines fazem um dia, dois dias já. Nem isso. E a produção era rápida, né? E isso afetou muito, né? Afetou. Laboratórios fecharam. Começaram a fechar, né? Você vê que a lavocínia não tem mais no Rio. A cinema aqui quase não tem mais revelação. Só o único que tem é o cinecolô. Ainda revela alguma coisa? Eu não sei. Ainda faz cópia, mas já não é a quantidade. Por isso que ali a lavocínia fechou. Porque foi tudo para o cinecolô aqui. Eu acho que ele faz só cópia. Não compensa mais ter dois laboratórios. Porque o lavocínio era um laboratório grande. Era, não. E o cinecolô... Você foi até quando no laboratório? Três anos atrás. Três anos atrás? Ah, não faz tanto. Na cinema você estava? Não, estava no Rio. Na lavocínio. Na lavocínio. Fechou? Aí fechou. Mas eu já tinha saído antes. Sim. Bom... É uma confusão que teve lá. Mas eu já tinha saído antes. Mas a lavocínio já tinha um bochite que ia fechar. Sim. Inclusive o pessoal de São Paulo foi para lá. Negócio de escritório, essas coisas aí. Fechou. Você vê uma... Você vê uma cópia digital? Você sente muita diferença? Ó... Eu prefiro o método antigo. Tem mais qualidade, mais profundidade, mais suave. O digital é duro. Então, não... A única vantagem do digital é que não estraga no cinema. No risco. É verdade. E no surve. É a única coisa. O resto... Se você vai no cinema, não prefira essa cópia. Ela tem mais tonalidade, tem mais efeitos, mais bonito. Tem as cores vivas. A outra não... Tudo duro. Eu não gosto. Bom... Ótimo, Dmitry. Foi muito legal isso que você... Não sei se foi suficiente, ainda mais. Não, não. Muito bom. Acho que foi uma... Uma visão boa da trajetória do laboratório, né? Porque você começa na Hexler até o fim. Eu tenho tanto... Eu gosto do laboratório. Eu sempre gostei. Quem reclama... Não está filmando mais, não. Quem reclama é a dona Clarice, a minha esposa. Agora, não. Porque eu ficava dias lá dentro. Teve horas que... Teve dias que nós ficamos duas semanas lá dentro. Por quê? Não andava. Estava quebrando. Estava aí o cliente em cima, o cliente em cima. Principalmente reduções para publicidade. Antigamente, você... Você... A redução... Você... É uma só. Mas para várias... Para a televisão, são várias. Então, você fazia 30, 40, 50, 60, 100 cópias daquilo ali. E não andava. Aí, você fazia o serviço, trabalhava o dia todo. Chegava na revelação. Máquina quebrava. Você largava tudo. Tem que fazer tudo de novo. Tinha um problema de luz, não lembra? De eletricidade também. De vez em quando caiu. Colocaram... Colocaram geradores. Colocaram água. Tem poço. Geradores... Na Revela tem geradores. Na Revela tem até hoje. Lá na Record tem a torre de água ainda. Para emergência. Né? E tem... Tem duas caixas d'água embaixo que eu monto. E do lado... Quer dizer, agora não tem mais. Mas do lado tem uma... Como é que eu falava? É... Revelação reversível. O reversível era um... Era um material positivo e negativo, né? O reversível... Por exemplo, você... Vamos dizer assim num filme do Kung Fu antigamente. Os Kung Fu da vida que ganharam muito dinheiro, né? Cowboys aqueles americanos. Americano não. Dóla furada. Exatamente. Exatamente. Então, para você fazer cópias antigamente, você podia trazer o internegativo ou uma cópia. Então, do internegativo, você pode tirar... Você tem o processo de fazer cópias. No Reversível, você trazendo uma cópia, você já tira uma outra cópia em cima dele. Que é o Reversível. É outro tipo de processo. Sim. Então, você pode fazer cópia do... Então, você... Sai mais barato você importar uma cópia que trazer o internegativo. Sim. Porque o internegativo vem para o Brasil, depois ele vai para a Argentina, por exemplo. Então, você trazia uma cópia reversível. Não. Você trazia uma cópia positiva. E dessa cópia positiva, você tinha um material chamado reversível... Fazia um negativo. Não. Fazia outra cópia. Em cima da cópia, você tirava uma outra cópia. Você não precisava passar de master o interpositivo para internegativo. Não. Você fazia outra cópia. Então, você podia fazer quantas cópias quiser. Queria. Isso era bom para o jornal, né? Para o telejornal, né? Também. E esse... Porque você recebia... É... A cópia que vinha, ela não é legendada. Ela vem sem legenda, porque ela viaja o mundo inteiro, a cópia. Então, você não pode legendar em português, por exemplo. Então, nesse processo, você tinha um processo chamado... Um reversível que podia colocar a legenda. Sim. Que é um outro processo. Então, você colocava a legenda na cópia. Certo. E dessa cópia, então, depois de feita... Aproveitava essa cópia sem legenda, já tinha... Saía com legenda. Era um processo que tem de revelação. E dessa cópia, você depois fazia uma cópia sem legenda e mandava embora a outra. Que vinha de fora. É. Então, saía muito mais barato. Quer dizer, o processo é... O material é caro. Mas o processo está mais em conta. O... O laboratório não parava, né? Tinha que trabalhar à noite, né? Tinha que trabalhar... Tinha dois turnos. É. Era uma coisa que não dava para parar. Mas tinha que parar uma vez ou outra para fazer a manutenção das máquinas. Isso é obrigado a fazer, porque senão as máquinas não aguentam. De quanto em quanto tempo você parava? Ela podia parar, trabalhar uma semana inteira, depois parava um dia e fazer a manutenção. Tinha que fazer a manutenção, porque a sujeira sempre acumula, né? Porque tanto de revelação, tanto de banho... A gente tinha material humana aqui para trabalhar com isso ou você tinha que treinar toda pessoa que chegava? Não, toda pessoa que chegava e treinava. Ninguém sabia nada? Ninguém. Enquanto a pessoa precisava saber de química para trabalhar lá... É, mas é química. Essa é química. Então, você trazia uma química e o químico do laboratório, por exemplo, o São Oswaldo, ensinava ela como fazer, que era química. Ela fazia e depois devia fazer. As outras pessoas não precisavam saber exatamente. Uma máquina, revelação, é só carregar, descarregar, cortar... Marcação de luz, você escolhe uma pessoa de boa aparência, por exemplo, que tem um pingo de educação e tal, bom gosto, e você ensina ele. Sim. Porque a maioria dos pessoas da revelação é de... Já é menos... É. São pessoas boas, mas é menos... Mais ou menos. Menos qualificadas, entendeu? Porque são máquinas. O marcador de luz, você acha que tem muito da sensibilidade dele? Tem. Tem. Depende da cor também. Porque ele escolhe primeiro e depois o fotógrafo vai lá, o cliente que escolhe a cor. Mas a sensibilidade é dele nas primeiras cores. Não tem... Mas tem cliente que acompanha a marcação de luz. Sim. Mas tem cliente que fala assim, você faz do seu gosto, depois assista a primeira cópia e corrigimos do meu jeito. Sim. Mas a maioria das vezes é difícil fazer a correção normal depois. É. Já sai mais ou menos certo. Você fez marcação de luz. Você acha que a marcação de luz é a alma do negócio? É o top. É o top da marcação. Não tem mais assim de... Acima disso, não tem. E você fez marcação de luz há muito tempo? Tem até meus nomes nos filmes. Tem. Todo mundo conversa com o Dimitri, mas meu nome primeiro é Georges. Se eu falar Georges, ninguém vai saber quem é. Tem lá. Tem uns caras... Porque... Eu não sei se é verdade, mas tem que ter uma lei obrigatória que colocava nos créditos finais todas as pessoas que trabalhavam nas filmagens e nos laboratórios. Se não me engano. Pode ser. Pode ser. Eu acho que sim que tinha. Porque aparece alguns filmes. Nos filmes do... Não sei se eu lembro. Galante, Palácias. Quase apareceu o nome do Dimitri lá atrás. É. Marcador de Luz e tal. De vez em quando apareceu o marcador de luz de São Oswaldo, mas não era ele que fazia. Era o Dimitri. Não. Porque era o dono do laboratório, então ele tem que colocar. E o São Oswaldo deixava o laboratório da Revela nas nossas mãos. Porque ele viajava muito para o Japão. Por quê? Para comprar material. Ah. E de vez em quando passava nos Estados Unidos para ver um ou outro lá, porque ele era muito conhecido. Dava um pulinho em Las Vegas, né? Não sei. Chegar de ano. Então ele falava, Dimitri, eu vou viajar agora, mas é... É mais a negócio que ele ia mesmo, né? É o negócio de compra do material. Você tinha uma facilidade muito grande também de fazer uma espécie de relações públicas, né? Você se dava muito bem com as pessoas. Com todos. Com as pessoas, né? Só teve uma pessoa que ainda discutiu, mas faz muitos anos atrás. E era um cliente. É? E você tinha razão? Eu pus ele para fora do laboratório. O cara entrou drogado na projeção. Nossa. Começou a falar alto. Não era um fotógrafo. Não era um fotógrafo? Era um cara do Rio. Era dono do filme. Ah. Dono do filme. Ele chegou lá e começou a falar alto, que esse filme quis pôr o volume mais alto. Era um negócio de futebol. Ah. Ele quis pôr o volume mais alto. Falei, não, aqui não. Aqui não dá. Não, vamos para fora. E me ajudaram a pôr ele para fora, porque o cara estava pesado, estava gordo, forte. Foi a única vez. É, eu lembro que você era um diplomata aí. É, dificilmente. Uma vez só. Eu sei que... A única coisa que eu sei é que quando a cinema, a líder da 13 de maio, ela modificou todinha. Sim. Então, aquelas máquinas, copiadoras que têm, algumas revelações foram desmontadas e foi para o ferro velho. O ferro velho veio comprar. Ferro velho? Ferro velho. As máquinas de revelar. Aquelas máquinas estavam tudo pôr. Aquelas máquinas tinham muitos anos. Elas estavam fora de uso? Não. Elas estavam sendo usadas, mas ela já caía tudo. Então, o pessoal quando desmontou, porque era laboratório de cinema, a líder lá voltou como cinema e modificou tudo ali. Sim. Ali a parte da casa velha não existe mais. Quer dizer, é uma outra coisa. E a parte do laboratório que ficou a projeção, telecine, a entrada e uma máquina de revelar. Mas tinha um equipamento caríssimo que foi jogado fora, né? Não, mas da revelação só. A parte dos copiadores foram embora. Umas foram para o Rio, outras foram para o Cine Color, porque o Cine Color comprou depois tudo. Sim. Mas vai acabar também. Vai acabar. Mas aí depois eu não sei. Aquele aparelhagem do Rio eu não sei onde foi parar. Nem sei se está lá ainda. Aquilo é um prédio. Foi reformado aquele prédio também. E tem todo esse dinheiro empregado para, de repente, desaparecer, né? Que entendiam. Ok. E o Cine. E o Cine. E o Cine. E o Cine muito E o Cine! E o Cine. O Cine. O Cine. Obrigado.